E aí, majestade, bora passar esse traseiro pro meu nome? Vai lá, gadão. Maldição, minha rainha. Eu vou ter a minha vingança um dia. Amor, não! Desista agora ou todos morrerão. Eu vou alcançar o meu verdadeiro erro. E você morrerá em breve. Não! Sim, isso. Se eu alcançar meu potencial máximo, eu poderei ver minha mãe novamente. E essa guerra maldita vai acabar. Ah, eu finalmente poderei fazer Raps de Ben 10 com meu amigo. Esse garoto é idiota. Se você se render, eu não vou matar você. Me ajude a matar o seu rei. Eu nunca trairei a minha família. Tá bom. Você que escolheu. Desista agora. Nunca! Esse é o sacrifício que eu estou disposta a fazer por você, meu rei. Por favor, cuide de nossos filhos. E na próxima geração, eles viverão felizes para sempre. Eu nunca te esquecerei, minha terceira rainha. Eu nunca te esquecerei, minha terceira rainha.